De repente naveguei como pirata da perna de pau No instante me encontrei descendendo o jacaré no pantanal Em seguida eu vivi uma história de amor ao luar Cada dia uma aventura, a leitura faz a gente viajar Eu vou voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração Eu vou voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração Lindo a gente pode ser tudo aquilo que a gente sonhar Se conhece o mundo inteiro sem ao menos sair de um lugar Conhecemos as pessoas e o que existe entre o céu e o mar E numa lição de vida, aprender pra depois ensinar Eu vou voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração Eu vou voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração De repente naveguei como pirata da perna de pau No instante me encontrei No instante me encontrei descendendo o jacaré no pantanal Em seguida eu vivi uma história de amor ao luar Cada dia uma aventura Cada dia uma aventura A leitura pode a gente viajar É bom voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração É bom voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração É bom voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração É bom voar nas asas da imaginação É bom voar nas asas da imaginação Obrigado.